E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, no episódio de hoje, nós vamos levar o nosso carro pra casa e começar a desmontar ele pra deixar ele original. Pois é. Quem acompanhou, viu que alguns episódios passados, né, a gente foi fazer a inspeção e não passamos porque ele não tá original. Pois é. A gente precisa do carro original pra poder passar na inspeção e seguir pra fazer o rali, né? Sem isso, a gente não consegue se inscrever no evento. Então, vambora. Ué? Ih! 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 O carro não está andando! Não me diga! Pois é. E agora? Por que o carro não saiu do lugar, eu não sei. Vamos dar uma olhada no motor aqui e ver se tá faltando alguma coisa. Se bugou alguma coisa. Era pra estar tudo funcionando, né? Vamos deixar o capô aí. E aí? É mais fácil entrar aqui, né? E abaixar pra olhar. Vamos ver pistão. Ah, pistão tá aqui. Um, dois... Ah, os pistões estão tudo aqui. Tá, os pistões estão... Tá, os pistões estão... Aqui tá tudo... Certo, pelo que dá pra ver... É, talvez tenha sido... Ah, olha aqui, ó. Parece que tem alguma coisa quebrada aqui, ó. É, eu acho que... Quebrou isso aqui. Com certeza que quebrou isso aqui. Tem como acelerar ele aqui pra dar uma olhada? Vamos ver. Acelera, criatura. É, eu não consigo pegar dali, mas ok. Deixa eu levantar e fazer assim, ó. Ó. Parece que isso aqui tá travado mesmo. Ah, não acredito nisso. Travamos a nossa caixa de velocidade, talvez? Pois é. Acho que quebramos isso. Ou será que é outra coisa ainda? Não, não, não. Tem que ser aquilo dali. Eu acho que aquilo dali, o resto deve estar inteiro. Pois é. Deu ruim aí no carro. Fazer o quê, né? Vamos ter que buscar ele de guincho. Bota aí, bota, bota, bota. Aí. Ficamos no prego com o Satsuma. Pois é, galera. O vídeo ia ser uma coisa e virou outra, né? É. Acontece. Desliga, né? Não tem por que ficar ligado. E agora tem que dar um jeito de ir pra casa. Fazer o quê? Tá tudo lá em casa, os carros, né? Bom, enfim, manos. Vamos chamar o cara aqui. E vamos pra casa, né? Mas antes, não se esqueçam, galera. Já vão deixando o dedão no like aí, beleza? Vão se inscrevendo no canal. Não deixem pra depois. Então já deixa aquele dedão. Se inscreve no canal. E acione o sininho de notificações. Vídeos novos de segunda a sexta. Beleza, manos? E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando das séries, né? Dos episódios. E o que mais vocês querem que eu traga aí pro canal também. É muito importante. Fechou? Bom. Bora então, né? Fazer a nossa ligação e esperar o maluco. Insele, insere, 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 e chama. É, fazer o quê, né? Tem muito o que fazer. Legal. Agora ele não quer atender. Ah. Entendeu. Não, 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 não. De novo, não, de novo, não. Cancela, cancela, cancela. Ah. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Não acredito. Tá, 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 tá. O quê? Colocar o telefone de volta. Sim. Aê. Fechou. Ah, vamos esperar. E vamos pra casa. Bom, galera, cheguei em casa, né? E eu tenho muito o que se fazer. Vou ter que voltar na cidade pra gente pegar o nosso carro de volta. Porque sem ele não dá muito certo, né? Afinal de contas... Eu sei que eu não tô sujo, né? Mas antes que aquela mosquinha venha me incomodar... Ai, desliga. Aê. Antes que aquela mosca venha me incomodar, né? Já tomei uma ducha. Eita, nice. Agora eu só não sei se eu vou de van... Ou vou de trator. Não, de caminhão, na real, né? Não, eu vou de trator que eu já vou aproveitar. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, quase seis. Não rola. Vou de caminhão. Tem o que fazer. Ah, é pior que o caminhão... Até pegar o ar... Ele fica fazendo aquele barulho chato. Eu achei que era alguma outra coisa, mas um inscrito meu falou que... Opa. É o ar do não sei o que do caminhão. Cadê o botão pra ligar essa coisa? Liguei nisso, ó. Eita. Vai, 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 vai. Vamos deixar ele pegar o ar aí. Bom, de trator não dá pra ir, porque o combustível dele tá acabando. E o caminhão tá cheio. Caraca, eu tenho muita coisa pra fazer o Kiu-Ju aqui, hein? Nossa, e ainda tem o... Peraí. Vazio. Vazio. Esse aqui não tá vazio. Já vamos tomar, né? Aproveitar que a gente tem que esperar o caminhão mesmo, já vamos vaziar essas garrafas tudo. Tá vazio. Esse aqui tem suco ainda. Mas tem muita garrafa. Isso é bom. Pelo menos, apelo menos, quem for vender aqui o Kiu-Ju, a gente vai vender um monte. Aí, vazio. Suco. Coitado, cara. Tá se enchendo de suco. Pelo menos, fome não passa. Suco também. Nossa. Vou ter que tomar água de vazado aqui. Porque o suco dá uma sede. Ah, precisa de mais um açúcar, né? Dois, quatro... Ah. Certo que é o Tamer me enchendo o saco, dizendo que as coisas estão... Estão lá pra buscar. Só que, tipo... Custa seis e quinhentos. Não tem como agora, tá ligado? Então... Sem chance, né, galera? Dois, quatro, cinco... Vai faltar um suco. Mas eu não vou chegar lá a tempo mesmo. Então eu não vou nem fazer... Correria nem nada. Baixo vazio. Eita. Aguentei que já tá acabando, meu bom. Falta só mais uma aqui. Onde é que ele largou o bagulho? Ah. Sério que eu perdi uma garrafa? Tô acreditando nisso. Tá. Essas aqui são tudo plástico vazio, né? Plástico vazio. Vazio também. Vazio. Ah, tá tudo vazio aqui. E eu preciso de mais... Mais... Uma... Destas daqui, talvez. Não, é de açúcar, né? Tá, deixa eu ir tomar água. Porque a sede pegou, né? Esse suco dá uma sede federal. E eu aproveitar e já vou aqui. Já vai ser aqui mesmo. Porque eu já faço isso aqui. Mato dois com uma só. E não fico sujo. Cadê? Aí. Que ficar sujo não rola. Aquela... Ô, mosquinha dos infernos. Vamos lá. Tá louco? Ninguém merece aquela mosca. Ele é muito sem noção, hein? Vamos, 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 vamos. É, demorou mais. Olha que tava cheio, hein? Tá, vambora. Vambora, saí mijando a casa toda, não dá nada. O caminhão já deve ter pegado o ar suficiente, né? Então, tamo bem. Tô com o eixo erguido, vou baixar esse eixo pra rodar. Beleza. Bom, agora vamos torcer que realmente seja um negócio quebrado lá, né? Porque se for bug, agora o caminhão também não vai andar. Eu tava sem o freio de mão? Ah. Não, eu não tava sem o freio de mão, não. Gato. É. Com certeza... Não era bug. Acho que quebrou alguma coisa lá mesmo. E o detalhe é... O quê? Ah, se for a caixa de câmbio quebrada, nós estamos muito ferrados. Ih, peraí. Peraí, 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 mano. Só um pouquinho. Vamos voltar. Porque eu vou pedir aquele... O que tá faltando lá, né? Deixa eu fazer os pedidos. Caramba. Vai pra estrada, cara? Acho que o caminhão tá querendo empinar. Ah, tá. Vamos deixar ele aqui. Deixa o caminhão aí mesmo. É mais fácil ir a pé fazer isso. Ah, por isso que ele tava parecendo que queria empinar. Ali é uma lomba. Aí não dá, né? Pá, pior que eu vou fazer esses troços tudo de noite. Eu vou tá voltando e vai tá escurecendo. Ai, 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 ai. É, eu vou ter que deixar a gente no prego, né? Cadê as peças? Cadê, 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 cadê? Solicitar. Solicitar. E já vou solicitar o nitro também. Pronto. Vamos entregar isso lá. Mil. Vai dar uns sete mil essa solicitação aqui. Tá louco? É muita grana. Muita grana. Que coisa, hein? Ainda bem que tem bastante trabalho pra fazer aqui. E que rendem bem. Se fosse aqueles que rendem pouco, nós tá ferrado. Só o Kiu-Ju, acho que nos vai dar uma paulada de dinheiro. Eu tenho muito negócio de Kiu-Ju. E vamos embora, né? Ah. Adoro esse caminhão. As marchas só sabem engasgar. Só pra isso que essas marchas servem. Engasgar. Ai, galera. Ferrou. A polícia tá aqui. E eu vou passar e é chutado. Azar. Não quis nem saber. Se dane a polícia. Eu avisei pra vocês que eu não ia mais parar pra polícia. Eu vou preso, mas eu não paro pra polícia. Então tem que pagar a multa? Aí não dá certo. Não, não, não. A multa nos consome todo o dinheiro. Porra que esses caras são... Ai, ai, ai. Esses caras são chatos. Ah, droga. Pior que eles vão vir encostar atrás da gente. Não vou ter o que fazer. Eles passaram reto? Eles passaram reto? Eles passaram reto. Tá bom. Esse é o que eu vou reclamar, né? Opa. Não, peraí. Aqui. Eles passaram. Eles passaram. O problema é deles. Nos perderam. Ha! Tomara que eles não encontrem a gente na nossa casa, né? Porque assim é que é bom. Ih, olha a confusão. Olha a confusão aí, gerada. Bom, pelo menos... Não vai rolar a confusão pra cima de mim. Porque eles já estão ali, né? Vamos dar uma olhadinha nessa confusão toda que fizeram. Hum, confusão total, ué. Não sei de nada, não. Cara, só por... Os casos de consciência, galera. Eu vou tentar... Fazer o Satsuma funcionar mais uma vez. Vamos ver. É. Não adianta. Ele não arranca. Ele não arranca. Tá estragado mesmo o carro. Bom, não sei o que pode ter acontecido. Ué. A roda tá torcida. Olha aqui. Ué, ué, ué. Peraí, só um pouquinho. Tá os dois lados assim? Tá os dois lados desse jeito. Pá, será que é isso? Cadê minha caixinha? Pá, galera. Eu acho que descobriu o problema. Quer dizer, não tenho certeza, né? Mas vamos dar uma olhadinha se é. Número da chave é a 12. Pá, se for isso o problema, eu trouxe o caminho até aqui pra nada. Aí, botamos a roda no lugar. E mais alguma coisa aqui que possa estar solta. Tipo, deixa eu ver o 14 aqui. Não, aqui tá bem preso. Cadê a 12 de novo? Ah, se for esse o problema, eu fico feliz até se for esse o problema, tá ligado? Porque é coisa simples de resolver. Tá, o resto tá tudo parafusado. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Ah, já pensou que coisa boa se for isso? Aí, eu boto o caminhão pra cá e a gente volta com o nosso carro, né? Vamos ver. Liga aí. Não. Não é. Bom. Achei que poderia ser, né? Mas não foi esse o problema. Ah, já que apareceu aquilo ali daquele jeito. Deixa eu dar uma olhada se não tem. Ah, pior que eu não vou enxergar assim, né? É, não tem o que fazer. Vamos levar o carro pra casa. E lá a gente resolve. Porque é assim. Opa. É, o carro tá amassado também. Eu não vou saber se é aquilo ali ou não. Tem que levar o carro pra tudo que eu tenho lado agora. Aí? É. Aí mesmo. E aí, empurra. Vamos encostar ele aí bem na traseira. É, mano. Não tem muito, tá ligado? O que fazer. Se a Tsushima não funcionou, nós vamos ter que rebocar ele. Cara, só não entendi o porquê de ele não ter funcionado. Isso eu não consegui entender. Ele tava funcionando, tava tudo certo. E aí, do nada, ele resolveu estragar. Ah, mentira. Cadê? Cadê? Ah, não sei onde é que a polícia tá. Não quero nem saber. Vou voltar pra minha casa. E acho que vou por dentro pra não dar pra mim não bater de frente com ela. Porque se eu for por fora, com certeza eu vou bater de frente com a polícia. A Tsushima também é com a pladilha aí. Tá. Então, vambora. É, a arte de ficar no prego com o Tsushima, né? Fazer o quê? E vambora. Vou direto pela estrada de chão, porque a polícia tá me perseguindo, né? Então. Ah, é. Vira aqui, rapaz. E aqui pela estrada de chão, eu acho que ela não vai vir tão cedo, me encher o saco. Fazer o quê? Vamos pra casa. Nossa, esqueci de deixar o negócio lá. Esqueci de deixar a carta lá. Ah, não tô acreditando. Ué, 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 ué. O caminhão morreu. Ih. Vai, vai, vai. Ah, não acredito. Fazer a volta por aqui. Hum. Bom. Não, eu vou a pé. É, eu vou a pé, mas faz o que fazer a volta aqui e vou deixar até o caminhão ligado. Ah, tá. Cadê a cartinha? Vai dizer que eu perdi a carta. Ah, tá aqui. Nossa, que... bizarro. Solta aí. E vamos lá. Olha o doidão aqui. Dando um passeio. Pronto, galera. Entreguei a carta lá. Voltei pro caminhão. Acho que agora tá tudo certo. Vamos ralar daqui. E vamos pra nossa casa. Que acho que agora as coisas vão melhorar. Ou não, né? Sabe como é que é... O mais summer car, né? Tudo pra dar errado sempre. Não tem muito o que fazer. Vamos lá. E vamos dar uma olhadinha. E aí, dá pra melhorar. Uma chuva bem forte. Fazer o quê, né? É o que eu tô pensando. Indo por aqui, eu vou passar pelo mecânico. Podia já deixar o carro no mecânico, na real, né? Acho que se eu já deixar o carro no mecânico, vai ser melhor. Apesar que ele vai tá fechado quando a gente chegar, né? Mas... Pelo menos já deixando o carro ali... Depois é só que eu vou empurrar ele pra dentro. E aí, né? Tem que esperar as peças chegarem agora também. Tem mais esse detalhe. Aí, manos. Tamo no mecânico. Eu sei que ele tá fechado. Mas, pelo menos, a gente já vai deixar o carro aqui mesmo. É isso que eu vou fazer. Não vou levar o carro pra casa, não. Porque eu preciso desamassar ele. Como eu já tô na passada aqui... É mais fácil já deixar ele por aqui mesmo. Porque quando o cara abrir... A gente já manda desamassar. E vamos ter que esperar as peças chegarem, né? Então... Ah, galera. Não vai fazer diferença levar... Ele pra casa... Todo amassado. É, todo amassado. Mesmo não estando funcionando. Só pra trocar essas peças tudo. Eu posso trocar aqui mesmo. Porque eu não preciso desmanchar o motor, né? Quer dizer... É. Se eu trocar só o volante do motor, eu não preciso desmanchar o motor. Então... Vamos deixar ele aqui. Tem muito o que fazer. Aí já tá ótimo. Só que os humanos deixaram na mão de novo. Vamos... Puxa aí. Vamos tirar a carretinha. Botar a carretinha mais pro lado. Vou botar pro lado de lá. Vou botar pro lado de lá a carreta. Deixar ela pra cá. Que aqui ela não vai atrapalhar. Onde ela tá, ela tá atrapalhando. Aí. Tá. E vamos empurrar o carro um pouquinho mais. Deixar mais alinhado ali. Tá escurecendo. Ih, rapaz do céu. Escurecer não é bom. Aí. Ah, chegou o doido carro verde. Nosso primo. Ih, bateu com o carro. Passou? Caraca, o velho passou, meu. E passou chutado aí. Ah, peraí. Aqui tem uma fossa pra esvaziar. Pá, vou aproveitar. Do nada, você tá ligado? Do nada. Já vamos ali, já vamos fazer isso. Já é um dinheiro que eu vou botar no bolso. Cadê? Vamos. Não, não, não. Quase morreu o caminhão. Ai, ai, ai. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero bater. Quero bater que o nosso carro já tá todo ferrado. E ficar batendo nele não ajuda. Aí. Vamos largar de ré lá, ó. A gente já esvazia isso aqui. Já bota milão no bolso. Aí. Não era o intuito, né, manos? Mas. Já que tamo aqui. Tem que não aproveitar a passada, né? Pronto, manos. Tá aí, ó. Mil e duzentos pro bolso. Ó, tamo com sete contos. Tá? Não tá, não foi ruim, né? Na real, não é ruim quando a gente faz isso daqui. Porque é um dinheirinho que vem, né? Deixa eu deixar isso aqui aberto ainda, que eu precisar recolher isso aqui. Isso aqui é chato de recolher, na moral. Sempre dá um, ó. Eu disse, sempre dá uns bugs aí. Pra recolher isso. E ele acaba voltando. Isso aqui tem que se ligar. E recolher de um jeito... Certo, que senão não rola. Vamos tirar. Tira, 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 tira. Puxar pra cá. E vem. É, vem nada. Entrou tudo de novo. Vamos, tia. Tira a mangueira daí. Também botei muito perto, né? O caminhão. Eu acertei a distância do caminhão pra fazer isso. Mas pra retirar isso aqui vai ser ruim. Demais. Aí. Vamos de pouco a pouco que a gente consegue. É, não, 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 não. Eu vou dar um acelerado nesse caminhão pra frente. Porque passar trabalho à toa assim também não dá. Cadê? Tira aí. Pronto. Tá, nóis. Liga de volta aí. Liga, liga. Vambora. Ih, arrebentei com o bagulho. E agora? Sei lá. Acho que eu arrebentei com o troço. Ferrou, galera. Bom. Vamos pra casa. Desliga isso aqui. Isso aqui também. Fecha aí. Pô, pelo menos consegui uma graninha fácil. Né? Nada demais. Ah, sério? Ah, sério? Eu achei que o caminhão tava com ar. Ai, 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 ai. Não bati. Não bati. Vambora. Voltando de noite. Já esperava por essa, né? Mas, ok. Ah, manos, eu tô meio ferrado. Resolvi pegar o atalho, aquele que eu disse pra vocês que eu não ia mais pegar. Pois é, peguei. O caminhão ficou preso. E o trem tá vindo. Isso vai dar um estrago. Agora me lasquei. E agora? Eu não consigo de jeito nenhum tirar o caminhão daqui. Tava tentando, 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 mas não tá rolando. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai de trás do caminhão, sai de trás do caminhão. Ai, ai, ai. Cadê o caminhão? Nossa senhora. Tá. Agora ferrou. É. Agora ferrou. O caminhão foi para longe, não sei onde eu tô, não enxergo nada. Tá top, hein? Agora nós tamo bem. É, ferrou, galera. Ferrou. Ferrou total. Bom, fazer o que, né? Às vezes, dá nisso. É isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele like. Show. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo. Ótimo. Vamos lá.